Senhoras e senhores, muito boa noite. Você que tá ligando a televisão agora, você que tá ligando o seu computador, o seu celular, o seu Smart TV, enfim, você que nos acompanha de qualquer forma. Nós estamos comemorando os 5 anos, 5 anos de alerta. Sim, o nosso programa, o queridinho da família brasileira. TV, temos um presente para o elenco, temos um presente milionário no valor de 200 reais. 200, cadê a alegria? E nós vamos com a bola da morte. Olha como o jogo é simples, olha. Pode sair, bebê? Atenção, olha como a brincadeira é simples. Quem morrer, perde, tá? Tá vendo lá no fundo? Liberem aqui. Tá vendo lá? Desafios, alerta. Tá vendo lá aquela trave de alumínio? Pronto. A bola é essa que vocês estão vendo. Diretor, vai um em cada bola. Um em cada... É escolhido daquela dupla, das duplas que a gente sorteou, né? Quem fizer o gol primeiro, vai ganhando ponto, vai pro cantinho, depois a gente junta tudo, o campeão leva o prêmio em dinheiro. Tá bom assim? Tá bom. Uma grana pra gastar o ano todo, né? Exato. Então, quem vai primeiro na bola da morte? Quem vai primeiro? Jumento. Jumento. Biel, ajuda aí, Biel. Você que não vai poder participar hoje. É o jumento e pica-pau. Mas você não vai agora, calma. Fica vendo como é que é. Vai praquele canto, pica-pau. Vai praquele cantinho ali. Isso. É lá. Deixa o time ir lá. Prepara aqui. Vai, Vudu, primeiro. Vai, Vudu. Ajuda ele. Ajuda ele. Biel, ajuda aqui agora. Ajuda aqui. Biel. Biel, ajuda aqui, por favor. Biel. Atenção. Vocês entenderam como é? A brincadeira é muito fácil. Essa brincadeira pode ser feita em aniversários de a partir de um ano de idade? Pode ser feita no seu apartamento com a sua avó dentro? É. Pode ser feita aí na cadeia, visitando o seu pai no sábado, no domingo, dia de visita. Você pode ser na igreja. Já pensou você entrar na igreja rodando? Com essa bola maravilhosa, o pastor vai ficar feliz e o pai também. Então, está no ar, comemorando os cinco anos de alerta, mais um desafio envolvendo... Faça bem graça, viu? Foi. Faça bem... É. Divirta-se, viu? Divirtam-se, tá? Então, estão preparados? Já. Atenção. Vai aqui. No tapete verde, por favor. Na grama, né? É para ir rolando, jegue. Hein? Para que é capacete? Não, precisa não. Não, precisa não. É. Tudo calculado, tudo matematicamente programado para dar errado. Então, atenção. Eu vou sair de cena, deixa eu sair de cena. Só com os meninos agora. Eu vou sair de cena, tá, diretor? Isso. Agora é só... Vamos lá. Atenção, 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 atenção. Deixa eu ficar aqui. Valendo! Lá vão os meninos. Vai, vai, vai. Vai, ajuda aí, pessoal. Ajuda aí. Vai, vai, vai. Ajuda aí. Biel, Biel. Vai lá, ajuda, Biel. Pica-pau, ajude o seu time. Ajude o seu time. Vai. Ajude o seu time aí. Vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Atenção. Quem fizer o gol, primeiro leva. Quem fizer o gol, primeiro leva. Quem fizer o gol, primeiro leva. Atenção. Quem foi que fez? Quem foi? Quem foi? Jumento. O time do pica-pau e do jumento, primeiro gol feito. Isso sim. Volta pra cá, vocês. Volta pra cá. Agora desce pica-pau e desce... Quem é do seu time? Ou quem é o outro time? Vai o pica-pau contra quem? Contra o Zé Saca. Vai vomitar, é tudo. Oi? É, muito bem. Olha, resplandecente. Sim, senhoras e senhores, muito obrigado pela sua rosa audiência. Você que tá ligando a sua TV agora, deve estar estranhando o nosso programa. Nós estamos comemorando cinco anos. Cinco anos do alerta. É. Vamos lá. Se prepara mais um time. Aliás, mais um do time. O primeiro foi o Vudu. O Vudu e o Zé Saca. Agora vai o Zé. Aqui foi o Jumentinho. E agora vai o pica-pau. Entenderam como é que funciona o jogo? É fácil, né? Quem chegar primeiro lá embaixo no portão... Nós temos uma trave, né? Como vocês perceberam. Chegou a primeira... Fez o gol primeiro? Leva o prêmio em dinheiro. O prêmio é esse milionário. Que eu tenho certeza que vai divertir a todos. Atenção, são prontos? Vem pra grama aqui, vem pra grama. Vem pra grama. Tudo bem. Olha, é divertido. Pode, faça com a sua família. Sua casa. É fácil isso aqui, ó. Vende em qualquer lugar. Vamos lá. Atenção, vou sair de cena. Valendo! Descendo o time agora. Vai pica-pau. De um lado pica-pau. Vai pica-pau. Enganchou. Vai Zé. Esse é o Zé. Vudu se enrolou. Vudu se enrolou. Atenção. Pica-pau também. Lá vai. Bateu na trave. Atenção. Valendo. Atenção. Meu Deus do céu. Emoção. Emoção. Quem chegou primeiro? Lá vai. Aê, Zé Ressaca. Zé Ressaca. Tá empate. Um a um. Jogo difícil, senhoras e senhores. Jogo muito difícil. Olha, até difícil comentar. Não é? Empatado até agora o time do Zé Ressaca e do Vudu contra o time do Pica-pau e do Jumentinho. Atenção. Volta pra cá. Vai descer agora o Jumento. E vai descer o Vudu. Iremos pra segunda rodada. Atenção. Vamos lá, Jumentinho. Vamos lá, Jumentinho. Prepara. Prepara. Rápido. Muito obrigado a todos que participam desse desafio de hoje. Muito obrigado. Atenção. Atenção. Prepara. Ajude o... Ajuda o Jumento. Ajuda aí. Vamos lá. Onde é que você vai, meu? Oxê. Que confusão dos infernos. Vá. Minha Nossa Senhora. Deixa ele. Ele não tá dizendo que tá certo? Não é? Oi. Ainda tem a crítica notícia, né? O Dante começa a reclamar. Sabe como é que é, né? Mas é bom. Ele aprende. Vai, Jumento. Tá pronto? Jumentinho, tudo ok? Jumentinho, tá tudo ok? Segurança total? Vamos lá. Volta pra grama, vai pra grama. Ajudem. Ajudem seus colegas, tá? Não, não. Dois ali, não. Aqui é só um. Vai, vai. Você chegou ontem. Não foi um mês de emprego. Vai estar assim. Oxê. Valendo. Lá vai, lá vai o time. O Simis. Lá vão o Simis. Atenção. Meu Deus do céu. Vai na frente. Zé Ressaca. De novo. Na trave. Gol. Foi gol. Zé Ressaca. Zé Ressaca e Vudu. Sensacional, gente. Que brincadeira. Delícia. Eu fico muito feliz. Me deixou muito feliz. Esse Alenco me deixou muito feliz. Vamos pra... É a terceira rodada, é isso? Não, ainda é a segunda rodada com a WVS. É a segunda rodada. Voltando o Zé. Agora vai o Zé. E vai o Pica-Pau. Isso. Então, vamos lá. Rapidinho. Rapidinho. Vamos lá. Rápido. Time, time. Time is money. Vamos embora. Vamos embora. Correndo. Vamos embora. Correndo. Correndo. Aqui na grama. Aqui na grama. Vai aqui na grama. Aqui na grama. E aí? Brincadeira gostosa ou não é? É, não é? Isso. Tá tudo ok? Tudo pronto? Vai, vai, vai. Pica-Pau. Vamos lá. O tempo tá correndo. O tempo tá passando. Segura aqui, Jumentinho. Ajuda aqui. Atenção. Ajusta aí. Ajusta ele. Ajusta ele aí. Ajusta ele. Ajusta aí. Ajusta aí. Ajusta ele. Ajuda ele, meu filho. É seu time. Mas ajuda. Traz pra cá. Atenção. Mais uma vez. Mais uma rodada. Dessa vez vai. Zé Ressaca e... I, I, Pica-Pau. Ele que veio... Você é de onde mesmo, Pica-Pau? Rodônia, né? Ari Quemes. Vem pra cá. Mandar um beijo aqui. A Luana, a enfermeira. Que cuida do Pica-Pau aqui em Manaus. A nova paixão da vida dele. Vamos lá. Atenção. Valendo! Senhoras e senhores. Esse é o time que vai na frente. É o time do Vudu. Zé Ressaca e cima. Lá vai. Lá vai. Jumentinho empurrando. Ah, gol! É gol! É gol! É gol! Senhoras e senhores. Maravilha sensacional, Brasil! Mais uma pro Pica-Pau. Aliás, mais uma pro Zé. E Vudu. E Vudu. Parabéns, hein? Parabéns. Tá 3 a 1. Tá 3 a 1. Ainda tem mais uma rodada, diretor? Eu não tô... Eu perdi o placar do Zé, mas onde vai? Vamos embora. Bora fazer o seguinte. Atenção, diretor. Orientação. Vamos pedir o break agora e a gente volta depois pra outra rodada, tá bom? Então voltamos já já. Não sai daí, Brasil. Já já estamos de volta. Estamos de volta, sim! Alegria do elenco. Alegria, 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 alegria. Cadê o placar, diretor? Cadê o placar? Na tela, o placar. Vamos saber como é que tá o placar. Atenção. Gente, 3 a 1. 3 a 1. O Vudu tá na frente, Zé. Saca, tá na frente? É isso? É o jumento, o Pica-Pau, estão atrás. Atrás do Vudu. Então vamos lá. É. É difícil. Eu mesmo. Vamos sim. Arena Top Society, muito obrigado. Arena Top Society, muito obrigado. Diretor, vá devagar que o senhor tá falando, tá cobrindo o que eu tô falando aqui fora. Viu? Arena Top Society. O telefone é o 929-8469-5865. Arena Underline Top Underline Society. Se você quiser fazer uma brincadeira diferente, lógico, vai ser possível. Ah, graças à Arena Top Society. Você liga, faz, tira suas dúvidas agora. Ou amanhã, eu tenho certeza que vai ser muito divertido. Arena Top Society. Vamos, vambora? Vamos, vambora. Ah, deixa eu agradecer também. Fazer uma gracinha também, né, lá. Mas só depois que iluminar, né? Depois, depois, depois. Atenção. Agora, talvez seja a decisão. Que a sorte esteja com vocês. Valendo! Vai, 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 vai. Senhoras e senhores, na frente. Na frente. Vundu, na frente. Vundu, na frente. Vundu, aê! Nossa! Quanta vontade de ganhar esses 200 reais. 4x1. Venceram? Ganharam! Sim, senhoras e senhores. Vencedores de hoje. Zé Ressaca e Vundu. Salva de palmas! É, plateia fraca, desgraçada. A salva de palmas! É, só, é, só fala encaixada. Então, senhoras e senhores, parabéns, parabéns, parabéns. Zé Ressaca, sensacional. Eu sempre torci por você, não é? Lógico, lógico, lógico. Lá vem o Vundu. Vundu, Vundu! Parabéns, Vundu! Vitória linda, sensacional. Cadê o PV? PV? Cadê o prêmio, PV? O prêmio já descontado do imposto de renda, do FOB, da FAB, NASA, tudo. Tá aqui. Pra você, 100 reais. Pra você, 100 reais. Merecido. E pra vocês, um abraço. Muito obrigado. Vocês treinem mais e voltem no próximo ano, nos 6 anos do alerta. É, vamos lascar. Amanhã? Gente, amanhã tem uma edição da Fórmula Super, Super, Especial. Amanhã? Amanhã? E também tem uma edição do Tapete Mágico. E convidados especiais do Tapete Mágico. É isso, Dirito? Também. Produção do programa, por favor, todos os envolvidos, venham pra cá. Venham pra cá. Vamos lá. Nós vamos cantar o Parabéns, né? Os Parabéns. E você já conhece como é o Parabéns da gente, né? Já sabe como é que é? Muito obrigado, Manauara LED. Muito obrigado, LED Móvel. Vem, Machadão. Machadão, vem pra cá, Machadão. Saudade de tu, viu, Machadão. Saudade de tu. Vai pra cá, vai pra cá. Cabe todo mundo. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Machadão, vem pra cá, Machadão. Venha pra cá, Machadão. Isso. Atenção, atenção. Quem perdeu, perdeu. Aqui é o Parabéns da equipe do Rap, tá? Atenção, vamos lá. Atenção, vamos lá. Já em seguida pode chamar o intervalo. Tá, meu diretor? Isso mesmo. Vamos lá? Pá! Voltamos já. Acabou o programa. Senhoras e senhores, esse é o New Generation. O New Generation, né? Muito obrigado a vocês. Vocês fazem, assim, 80% desse programa. Eu devo a vocês, né? Muito obrigado a todos de casa. Vem aí a Crítica Notícia com o Dante Graça, com a Adriana Diniz e com a Rose. Uma maravilha, linda, maravilhosa. E a gente vai embora, mas amanhã tem mais. Amanhã tem mais diversão na sua televisão. Sim. Tando tchau pra todo mundo em casa agora, vai. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.